Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e se prepara aí porque saiu um novo teaser de Venom 3 The Last Dance ou a última rodada que é o título aqui no Brasil e tem algumas cenas inéditas sim, tá bem legal. Agora se o filme vai ser bom ou não, a gente ainda não sabe, mas diz aí. Tá no hype pra Venom 3? Será que vai ser bom sim ou não? Comenta aqui embaixo e bora já assistir esse teaser. Tá ali, essa cena tinha, né? Legal. Caramba, a cara de espanto do Venom ali. Bem legal. O tempo chegou. A cena do cavalo, isso aí ficou legal, né? Esse cavalo simbionte aí ficou bem bacana, bem bacana mesmo, bem curtinho, um teaserzinho bem curto mesmo. Só alguns takes novos e tal, diferentes, nada demais, mas tá bem legal, né? Eu ainda não sei porque o trailer, teaser e tal parece ser bacana, mas a gente vai ter que esperar realmente porque a gente sabe que é da Sony, né? Então vamos aguardar pra ver se realmente vale a pena, se vai ser legal esse filme do Venom. Vai ter cobertura completa aqui, então não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like pra não perder nada, nenhum detalhe de Venom 3 The Last Dance ou a última rodada. Eu ia dizer a última dança, né? Mas trocaram. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre o nosso cabeça de teia, Venom e por aí vai. Até mais!